Fala pessoal ligado aqui no YouTube do 1,2 Esportes, tudo bom? Eu sou Fernando Rudinick e está começando mais uma edição do Carneiro e Mafuz. Carneiro Neto está aqui ao meu lado, Augusto Mafuz, online direto do Canadá. E a gente está aqui no Estúdio Cristal Podcast, produtora parceira aqui do 1,2 Esportes. E se você tem interesse em entrar no mundo do podcast, acessa o link que vai acompanhar a postagem ou o QR Code que está na sua tela. Venha para a única produtora do sul do Brasil dentro de um shopping, com toda a comodidade, segurança e a melhor qualidade em equipamentos e serviços. Se você falar que é inscrito do 1,2 Esportes, o pessoal aqui vai dar um desconto especial para vocês. Então começando mais uma edição do Carneiro e Mafuz, vamos direto para o que interessa. Vamos começar falando do Atlético, o Atlético que voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Venceu o Cuiabá na última terça-feira, 2x0. Um jogo que teve uma polêmica muito grande e a gente vai falar sobre isso. Mas primeiro eu queria mandar minhas saudações para o Mafuz, que está lá direto do Canadá falando com a gente. Mafuz, dá para o torcedor do Atlético se animar para o segundo turno do Brasileirão? O Atlético fez a campanha aí com 31 pontos. Se a gente for ver no histórico, no retrospecto, é a segunda melhor campanha da história do Atlético no início de Brasileiro. Você acha que dá para se animar ou não dá? Vou contar uma historinha aí. Quando a Nibalcuri foi prisando o Atlético, o Atlético ganhou uma partida do Curitiba no Estrede, um jogador de nome Taquito que trouxeram lá do Rio de Janeiro. Taquito chegou, teve uma decisão de turno, uma noite terrível de frio no Couto Pereira. E de repente o Atlético, que era zebra, dá um contra-ataque e ganha de 1 a 0. Aí depois do jogo, eu fui, eu repórter de campo, fui entrevistar o presidente Aníbal Cury. E perguntei, e daí, presidente, e agora o Atlético, vai, meu caro repórter, o Atlético é um... O enigma... Em marcha... Enigma que perdura, um enigma em marcha, não sei se para frente ou para trás. Ou para trás, me respondeu bem assim. É, é uma força em marcha, não sei se para frente ou para trás. É, o enigma é o que perdura, que não chegava a lugar nenhum, que ele não foi campeão do Atlético. Exatamente. Aí, eu lembrei disso agora. Eu acho que o Atlético tem time, tem jogador, para continuar essa bela campanha no Brasileiro, que poderia até ser melhor. Mas o problema, o grande problema é que a gente não sabe o que acontece dentro do CT do Cajú. Não é problema. É, nós temos, nós já estamos adaptados a esse novo sistema dos clubes, embora o Atlético hoje seja o clube mais fechado que tem no futebol brasileiro. Não existe nada igual. É uma espécie de Coreia do Norte. Você não entra lá. Só a turma que é amiga do Alexandre Marcos. Mas, quando vai para a Baixada, ele mostra uma excelência individual em alguns momentos, ou na maioria dos momentos, como foi nesse jogo contra o Cuiabá. Eu entendo de que o Atlético agora, só pensando, só pensando ou não, só tendo que pensar, porque não resta outra coisa, no Campeonato Brasileiro, ele pode dar continuidade a essa campanha dentro do nosso torneio principal. E aí, Carneiro, o que você acha? Olha, o Atlético é um time irregular. É um enigma. É um enigma que perdura. Acontece que, realmente, o futebol do Atlético tem problemas, nós sabemos isso. Eu acompanho o futebol há muitos anos, né? E décadas. E o Atlético, nós acompanhamos muito de perto durante esse período. Para você ter uma ideia, Fernando, o Mafu sabe disso, o Atlético vai fazer 100 anos no ano que vem. E eu, no ano que vem, eu completo 70 anos de ter visto o Atlético pela primeira vez, jogando. E eu vou completar, no ano que vem, 60 anos de profissão como jornalista esportivo. Portanto, ninguém vai me falar nada do Atlético. Eu sei tudo de ponta cabeça, indo e voltando. E concordo com o Mafu, é um mistério. Porque poderia, este ano, pelo investimento que fez, pela decadência técnica do futebol brasileiro, veja o Lucas, né? Lucas Moura. Desembarcou e o São Paulo virou bicho. Um jogador que estava descartado já na Liga Inglesa. O Atlético Paranaense poderia ter mais ambição. É claro que a doença do presidente Mário Celso Petralha atrapalhou. Os executivos não demonstraram a capacidade necessária para resolver o problema. E aí, por aí, passa Filipão, Paulo Turra, até chegarmos no Alexandre Matos e no Wesley Carvalho. Porque foi um desperdício. O Atlético nunca gastou tanto na formação de um time, um time que eu acho bastante razoável. Está entre os cinco elencos melhores do Brasil. Mole. Agora, foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. Então, tem o Campeonato Brasileiro. Está difícil? Está muito difícil. Porque o Botafogo tem 13 pontos à frente. Mas se, do segundo colocado ao oitavo, criarem vergonha na cara e ganharem do Botafogo, o líder deixará de somar 21 pontos. Aí pode mudar o panorama. Ou, pelo menos, animar um pouco a competição que está se arrastando diante da liderança do Botafogo. Liderança surpreendente, né? Ninguém imaginava que o Botafogo ia fazer essa campanha no Brasileirão. Amigos, a polêmica do jogo contra o Cuiabá foi o gol anulado por recomendação do VAR, pelo árbitro Arthur Gomes Rabelo. Um toque na mão do Vidal, foi o que ele alegou. Eu confesso que eu não consegui ver exatamente esse toque. Eu quero ouvir vocês. Eu acho que o árbitro marcou porque o Vidal estava com a unha suja. E a bola raspou e saiu a sujeirinha da unha. O árbitro se assustou. O Dovar caiu da cadeira. Que um disse, unha suja, tem que ir na manicure. Não é possível. Aí anularam o gol. E aí, Mafuz, acho que a função do VAR é exatamente o contrário dessa, né? Mas o VAR, aí que está. O VAR, ele recomenda. Vamos colocar as coisas. Mas no Brasil não é o que acontece, né? Mas o VAR, bom. Eu não ouvi, não sei se saiu o áudio desse lance, mas a impressão que eu tive ali é que o VAR recomendou ele ver o lance. Ele foi e interpretou errado, que é um péssimo árbitro. Agora, é um crime contra o futebol. São ministros, todos transferem a responsabilidade para o sistema eletrônico, sistema digital. O árbitro brasileiro é ridículo. Tivemos ontem o pênalti, a favor do Flamengo. Discutidíssimo, né? Na vitória sobre o Grêmio. Vai muito mal o futebol brasileiro, viu, Mafuz? Pode avisar o pessoal do Canadá, polícia botada. Munique, aquele alce que fica na esquina sempre ali. Mas assim, Mafuz, eu quero te ouvir, mas eu acho que a função do VAR, nesse caso, não precisa recomendar isso. Não precisa recomendar, não tem necessidade nenhuma, não alterou, não fez diferença nenhuma. Mas eu concordo com você, só que criou o vício no futebol brasileiro, no início da implantação do VAR, deram muito poder para o VAR. Diferente do futebol de outros países. Deram muito poder para o VAR. E o VAR se acostumou a ser um árbitro de palavra final. É esse o problema que está existindo no futebol brasileiro. Beleza, vamos para o próximo assunto. A gente vai falar do Curitiba, mas antes eu vou pedir um palpitinho aí. Goiás Atlético, segundo, oito da noite. O Atlético vai vencer fora de casa? Carneiro ou Mafuz? O que vocês acham? Olha, tecnicamente, o Atlético tem condições. O problema é que o Atlético não é um time de grande personalidade. Você veja que nesta própria partida com o Cuiabá, ele não fez um bom primeiro tempo. Ele se enroscou no Cuiabá, que aliás é uma equipe bem armada, taticamente. Pelo Antônio Oliveira, né? É, mas já vinha com o técnico anterior, que também, para variar a portuguesa, já vinha bem o Cuiabá. E talvez ele tenha errado na receita do arroz de pato, arroz de polvo, que daí mandaram ele embora. Agora, o Atlético salvou-se no gol, no lance do Kelvin, que o Canóbio, que cresceu de produção, marcou o gol. E daí o Atlético, no segundo tempo, sim. Daí eu acho que o vestiário, né? Conversaram. E daí o time voltou mais disposto, mais inteiro, vamos dizer assim, e poderia ter aplicado até uma goleada no Cuiabá, não fosse o gol mal anulado do Vidal, que pela jogada quase justificou a sua contratação. E depois um gol bonito do Zappelli, que vai conquistando a torcida, vai demonstrando personalidade, um jovem, uma grande contratação, que certamente vai agradar a todos. Agora, o Atlético tem isso. Daqui a pouco chega em Goiás e não repete a mesma coisa. Então é muito difícil você fazer um prognóstico. E você, para ter prognóstico, você tem que ter diagnóstico. E sem diagnóstico, você não faz prognóstico e não dá resultado. E um Goiás, Mafuz, que vem se recuperando no Brasileirão, está também lutando para não cair, mas está se recuperando, está vencendo nas últimas rodadas. É, o jogo não é fácil. Nunca foi fácil, ainda mais naquele estádio ali de Goiânia. Estádio Aile Pinheiro. Serrinha. Foi um grande presidente do Goiás. Eu conheci o Aile Pinheiro. Eu entendo que esse jogo é o primeiro jogo, sendo o primeiro jogo do Atlético fora, depois que foi eliminado da Libertadores. Porque o Atlético, toda vez que jogou fora, ele jogou induzido para se poupar. Induzido. Ou psicologicamente, ou diretamente, pela comissão técnica, a se poupar. Nesse, não. Esse ele vai ter que jogar para ganhar. Eu entendo que o Atlético vai se dar bem nesse jogo contra o Goiás. A respeito do Canófio, pode até, eu não acredito em coincidência, mas vamos pela hipótese da coincidência. Ele melhorou depois que passou dez dias com o Marcelo... Bielsa. Louco Bielsa. Ele melhorou de rendimento. Acho que ele aprendeu em dez dias o que não aprendeu em um ano e meio dentro do Atlético. É como o Fernandinho, que ficou com o Guardiola muitos anos e daí com o Filipão ele esqueceu tudo. Bielsa é conhecido por realmente pegar elencos que não são tão bons e fazer boas campanhas, fazer os jogadores melhorarem. É um ótimo treinador. Agora está comandando a seleção do Uruguai. Tomara para o Atlético que o Canóbio... Agora não tem mais o Teranz, mas o Canóbio melhore com essa convivência com o El Loco. O Zappelli. O Zappelli vai fazer o papel do Teranz. Zappelli também fez gol. Bonito gol, né? Eu quero... Me permita sair um pouco do roteiro e aproveitar. Eu também gostaria de ouvir a opinião do Carneiro Neto sobre isso. O Zappelli está em dúvida se joga pela Itália ou pela Argentina. Vamos admitir que os dois queiram ele na seleção. Eu acho que ele deveria escolher é a Itália. Mais espaço. É valorização. É mais espaço. Lá ele vai jogar. Não tem um meia como ele lá. Entendeu? Não sei se é essa a opinião do Carneiro Neto. Carneiro Neto, se você tivesse que tomar essa decisão... Eu não sabia disso. porque ele é argentino. Argentino, mas tem ascendência italiana. É, mas ele foi muito cedo para lá, para a Itália. Ele já jogou a Copa do Mundo ou a Eurocopa pela seleção sub-20 da Itália. Olha, é uma coisa surpreendente. Eu acho que ele devia esquecer a Argentina e a Itália e tratar de resolver a coisa no Atlético. Ele assume a cidadania atleticana primeiro. Exatamente. Eu fui conferir aqui, ele tem um jogo pela seleção sub-21 da Itália. Então, ele já está jogando pela Itália nas categorias de base e tem que tomar essa decisão, porque ele pode ainda optar por, se for convocado, defender a Argentina. Exato. Mas legal, é um bom questionamento, Mafuz. Bom questionamento. Vamos falar um pouquinho do Curitiba agora, então, pessoal. Curitiba que fechou o primeiro turno com 14 pontos. Pior campanha da história do clube num primeiro turno do Brasileirão. Décimo e oitavo lugar. Pode ser ultrapassado pelo Vasco, que tem um jogo a menos. E nunca uma equipe que fechou esse primeiro turno, os primeiros 19 jogos do Brasileirão, com a pontuação do Curitiba, conseguiu escapar do rebaixamento. Dá para acreditar onde se apegar, o que o torcedor pode imaginar que o Curitiba pode conseguir esse milagre, Carneiro? Olha, objetivamente, não adianta o torcedor ficar comendo as unhas, aquele negócio. O Curitiba fez uma péssima campanha. O Curitiba foi muito mal organizado para esse campeonato brasileiro e não foi por falta de aviso, hein? Nós, já no início da temporada, alertávamos que as coisas estavam indo muito erradas no departamento de futebol do Coxa e se confirmaram, evidentemente, com a manutenção do Antônio Oliveira pouco mais do que o esperado, contratações completamente equivocadas, tanto que o pessoal da SAF, que assumiu, praticamente dizimou o grupo e trouxe outros jogadores, que num primeiro momento até foram bem, impressionaram, mas depois caíram na vala comum nas últimas partidas o Curitiba afundou, principalmente nos jogos fora de casa contra equipes mais organizadas como o Botafogo e o Corinthians. Em muitos jogos, Carneiro, sai ganhando como foi contra o Botafogo, como foi contra o Corinthians, não sustenta. Não sustenta porque não tem o primeiro combate na meia cancha e a zaga é confusa. E o jogo com o Bragantino foi desastroso, não poderia ter perdido. Em casa, time que está ameaçado pelo rebaixamento tem que ganhar. É o famoso ganhar na marra, mas nem isso conseguiu. Agora, acho muito difícil o Curitiba escapar do rebaixamento, apesar de que existem estudos, cálculos, Openmeyer foi consultado e ele tem algumas dicas para dar. Tem uma matéria lá no 1-2, o Curitiba deixou de somar 13 pontos após sair na frente do placar. Se tivesse sustentado, Mafuz, não estava nem perto da zona de rebaixamento. pois é, mas o fato de não sustentar já mostra a fragilidade do time, né? Já mostra a fragilidade do time. Vou dizer um negócio de sempre. A SAF, eu não acredito que antes da SAF assumir oficialmente, porque formalmente ainda não assumiu, porque não foi assinado o contrato ainda. Existem, claro, já obrigações formais assumidas, mas o contrato com transferências de patrimônio e de garantia ainda não foi assinado. Mas antes da SAF assumir, como é que é o presidente da SAF? Da SAF é o Bruno Dancona, que é o genro do... Não, mas o presidente do Curitiba é o Glenn Stenger. Não, esse é o presidente da instituição. Sim, mas é o outro que dá pela... Ah, o CEO do Curitiba é o Bruno Amadeu. Eles estão chamando de CEO. Eles estão chamando de presidente da SAF mesmo. É, a função dele lá é CEO, mas assim, indiferente, né? Porque ele é como se fosse um presidente do clube. E o Arthur, eles já estavam anterior... Antes de ele assumir, eles já estavam influindo em contratações. Eu não acredito que o Curitiba tenha investido antes ou que investiu sem ter certeza de que esses investidores iriam assumir. Ele contratou esses jogadores com o aval da SAF. então, ela tem responsabilidade indireta também pela vida anterior com o Antônio Oliveira e com as contratações que fizeram. Não vão eximir de responsabilidade. E continuaram errando nas contratações, na reformulação do plantel. Tanto é que não consegue sair da zona de rebaixamento. O time é horrível, o time. O time é horrível. Não tem força emocional, não tem força técnica, melhorou um pouquinho por causa do D'Ambrosio. Agora, se vai sair, se não vai sair da zona de rebaixamento, eu acho que o problema não é tanto somar número, somar pontos. É somar pontos vencendo. Porque os critérios vão decidir praticamente esse equilíbrio na zona de rebaixamento. E ele não ganha. É esse o grande problema do Curitiba. O Curitiba conseguiu uma reação com o Kozloski, com o Thiago Kozloski, foram três vitórias, e agora já tem três derrotas seguidas novamente. É uma situação que preocupa bastante. Mas a audiência é manter a regularidade, Fernando. Porque o jogo com o Cruzeiro, por exemplo, o Curitiba impressionou bem. Merecia até a vitória lá em Belo Horizonte. Então, são alentos que o torcedor recebe, mas que não se confirmam. Esta que é a questão. É mais ou menos como o Atlético. Quando o torcedor pensa que ele vai agora para o título da Libertadores, alguma coisa, ele fraqueja. Mas, Carneiro, você acha que... Essa eliminação para o Bolívar, por exemplo, foi quase humilhante. Pelo investimento comparativamente entre o Furacão e o Bolívar. Então, é lamentável tudo isso. Mas no Curitiba, você acha que o Kozloski passou aquele fato novo que muda, dá um ânimo? É o clube do Amigão. Entra o Amigão do grupo, saiu o Antipático, o Zago, que deu tiro para todo lado, os jogadores ficaram chateados, mas o que abalou mais o Curitiba foi o tal do Aleph Manga. Esse fez um estrago emocional no grupo, porque era o principal jogador, tecnicamente, o goleador do time, o homem que puxava o ataque, e daqui a pouco ele se desmoralizou como profissional e como pessoa. isso é muito negativo quando você tem um grupo de atletas já com certa dificuldade para se firmar numa competição. E a gente falou semana passada sobre o Manga, né, Carneiro? Mafuso, o Manga está lá no Chipre, no time dele, por enquanto pode jogar, está livre, a punição dele ainda não vale internacionalmente, essa é uma situação que realmente a torcida do Curitiba perdeu o seu principal jogador, o cara que fazia gol, fazia diferença. Mas o Manga vai ser suspenso. Ele e todos os jogadores, inclusive Pedrinho, que jogou no Atlético, porque a CBF já comunicou a FIFA, agora depende da FIFA tomar a providência e a FIFA vai tomar a providência. Tomara que sim, tomara que sim. Se vão prender o Robinho aqui no Brasil, por que que não vão suspender o Manga lá no Chipre? Tomara que sim. Aliás, em relação ao Pedrinho, é claro que não está fazendo falta no Atlético, mas eu estou falando sobre o aspecto legal e financeiro. O Atlético fez um investimento para ter esse rapaz e imediatamente, sem pesquisar o que ocorreu, rescindiu e mandou embora. Aí ele negociou com o Donesto e o Vitória tinha direitos sobre o contrato de trabalho dele, os direitos que dizem federativos. agora ele foi absolvido pelo STJD. Quer dizer, o Atlético, além de ter tido um prejuízo grande pelo que investiu, vai ter que responder uma ação do Vitória por ter liberado o jogador sem causa, porque efetivamente não houve a causa, porque o Pedrinho foi aquele caso que ele foi vendido pelo Clebinho Ofera, que é amigo do Alexandre Matos. Vamos lembrar que o Pedrinho ainda vai responder na justiça, esportivamente ele foi absolvido. Absolvido. Absolvido esportivamente, mas tem o processo na justiça ainda. Mas o que vale para efeito esportivo é o STJD. Sim, efeito de campo sim. Beleza, vamos passar para o próximo assunto. Antes, o palpite para Flamengo e Curitiba. Curitiba e Flamengo, na verdade, 16 horas, domingo. Foi bom o Flamengo ter passado pelo Grêmio na Copa do Brasil? Para o Curitiba é bom ou é ruim essa classificação? É mais fácil jogar contra um time que está, vamos dizer assim, com a moral um pouquinho mais alta, talvez abaixe a guarda, o que vocês acham? O Flamengo vai muito mal, né? Sob o ponto de vista doméstico, interno, sai no tapa nos treinos, o técnico São Paolo vaiado mesmo com a classificação na Copa do Brasil para a final, a situação não é boa. O Flamengo sobrevive de resultados. Ele já foi eliminado da Libertadores, se ele perder a Copa do Brasil para o São Paulo, ele vai ficar só com o brasileiro e também muito difícil chegar ao título. Um clube com o investimento do Flamengo é doloroso. Agora, eu acho que não tem nada a ver, o Curitiba primeiro tem que pensar nele, ele tem que resolver os seus problemas. O Flamengo talvez até poupe jogadores, eu não sei, como é que está o ambiente, né, no clube. O jogo com o Grêmio não foi muito fácil, um pênalti discutível também, com o VAR e tudo, mas o Grêmio perdeu oportunidades, né, o Soares... Jogou bem melhor, né, Carneiro? Bem melhor. O Grêmio muito mais organizado, eu acho que o Flamengo está meio bagunçado, viu? Se o Curitiba tiver um pouco de capacidade e concepção estratégica de jogo, pode sim ganhar a partida. Mafú, você acha que o Coxa tem chance de recuperar contra o Flamengo? Primeiro, respondendo a questão que você arguiu aí, não tem influência nenhuma o fato do Flamengo ter ganho do Grêmio e se classificar. A pressão continua muito grande e não existe motivo também para poupar. A decisão com o Grêmio é daqui um mês, com o São Paulo é daqui um mês. A pressão continua muito grande para ganhar. a pressão continua muito grande para ganhar. Mas também isso não influi na vida do Curitiba. Curitiba é como diz o carqueiro, ele tem que se arrumar para esse jogo. É o tipo do jogo que o Curitiba teria, eu coloco no condicional, porque não dá para exigir nada do Curitiba. Teria que ganhar para pensar numa recuperação. mas não acho muito difícil o Curitiba buscar recursos, improvisar recursos para tentar essa recuperação a partir do jogo contra o Flamengo. está certo. Vamos passar agora mesmo para o próximo assunto. Colunas dessa semana no 1,2 Esportes, o Carneiro escreveu e o Mafuz escreveu... Antes, Fernando, se me permite, eu gostaria de fazer uma menção ao Dorival Júnior, um técnico muito injustiçado pelo Atlético Paranaense, ele ganhou o título estadual no Alto da Glória, numa final com o Coxa, e foi dispensado. Ele foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores pelo Flamengo e foi dispensado. Como eu tenho amizade pessoal com o Dorival Júnior, eu me senti incomodado, sabe? Ele é uma pessoa muito séria, muito digna e um excelente profissional. Conheci o Júnior jogando futebol no Curitiba e no Palmeiras. Agora, essa virada do São Paulo para cima do Corinthians foi espetacular. E só o Lucas Moura, ele, deu o ânimo que faltava ao time. Se veja o detalhe de um jogador, a personalidade de um jogador. Eu acho que isso nós devemos registrar como benéfico para o futebol brasileiro que vive um péssimo momento, uma geração medíocre de jogadores e treinadores. Tanto que a maioria das equipes da Série A são dirigidas por estrangeiros. muito interessante essa menção do Dorival fazendo uma campanha com o São Paulo muito boa. Já foi no ano passado campeão com o Flamengo, o Libertadores, Copa do Brasil. Mafuz, quer falar sobre o Dorival também? O Dorival tem um grave problema, tem um grave defeito para o mercado brasileiro, esse mercado prostituído do futebol. Um cara muito sério. É, muito sério. Muito sério, muito humilde, entende? Uma pessoa muito boa. E treinador já, não preciso, o histórico dele já prova que é um grande treinador. Legal. um cara que tem relação com o Neymar que a gente vai falar agora é o Dorival Júnior, treinou ele, foi protagonista de cenas do Neymar. Foi a primeira vítima do Neymar. Do canso. Primeira grande vítima. Mas o Neymar, todo mundo sabe, assinou com Al-Hilal da Arábia Saudita salário por dois anos um bilhão e setecentos mil reais. Carneiro escreveu na coluna dele, símbolo de uma geração perdida. E o Mafuz escreveu para fazer gols e limpar o sangue. Para você que está nos assistindo agora, a Arábia Saudita tem um histórico de desrespeito aos direitos humanos muito grande, posição das mulheres na sociedade, falta de liberdade política e religiosa e está usando o futebol como uma maneira de limpar o seu nome. ele quer sediar a Copa do Mundo em 2034 e essa é uma técnica usada aí. Sabe o que que eles deviam fazer? Não perder tempo com o futebol e tratar de evitar a consagração do carro elétrico. Porque com o carro elétrico o petróleo vai desabar o preço no mercado e eles vão ter que daí sim mudar completamente a sua ditadura, o seu comportamento. O futebol não vai mudar nada a imagem da Arábia Saudita. Não vai absolutamente nada. O que vai mudar é o carro elétrico. Eu acho difícil o carro elétrico pegar e ter exclusividade. Eu sou mais ainda o híbrido. Mas usar como é? A Arábia Saudita, é isso? É, os sauditas, né? Sauditas. Pois eles que parem de perder tempo com o futebol. Cuidem do petróleo. São gigolô do petróleo e vão pagar alto preço por isso. Mas, Carneiro, o que eles fizeram agora? Decidiram, então, queremos a Copa do Mundo 2034. Eles podem comprar o camelo de ouro, fazer o que quiserem, mas não vai mudar a opinião pública. Sim. Principalmente do ocidente. Mas é a estratégia. Tem relação a essa gente. Eu não mudo. Sim. E não é o Neymar que vai ser o Relações Públicas deles. Mas, para muita gente, pode mudar. A estratégia que eles fizeram agora, para quem está nos assistindo, os quatro principais clubes do país, Al Nasser, Al Hilal, Al Itihad e Al Ahli. Esses times foram, passaram a ter o governo como sócio. 75%. E agora estão despejando o dinheiro do Fundo Soberano da Arábia Saudita para contratações. Levaram Cristiano Ronaldo, Neymar, Malcom, português Rubem Neves, Fabinho, brasileiro da Seleção Brasileira, tem o Milinkovic, Savic, da Sérvia, o Mahrez, que jogava no Manchester City, Mané, jogava no Liverpool, o outro português, o Jota, que era do Celtic, tem um brasileiro, o jovem, zagueiro, Ibanes, que era da Roma, e, por último, o Maximan, que era do Newcastle, onde joga o Bruno Guimarães. Essas aí são as dez contratações mais caras do futebol saudita, saudita, todas aconteceram nessa temporada com essa mudança que aconteceu lá na Arábia Saudita, tentando com que o futebol saudita seja visto de maneira diferente. Mafuzio, eu quero te ouvir sobre tudo isso. Eu vou te falar um negócio. Eu não acredito em aparências. Não acredito em aparências. Eu acredito no concreto. Não vai mudar a imagem, porque a imagem da Arábia Saudita de violação de direitos humanos, de assassinato de jornalistas, como aconteceu com aquele... Jamal Kassog. Exatamente. Ela está ligada a princípios religiosos deles. A origem da Arábia Saudita, a história, a tradição árabe da Arábia Saudita, porque os libaneses não são assim, os egípcios não são assim. E essa investida para limpar o sangue da imagem, foi como eu escrevi, ela é temporária. Vai chegar uma hora que os próprios árabes vão concluir que não adianta. não sensibilizam os grandes jogadores quando eles chegam e vêem que o dinheiro às vezes não compensa. Já querem voltar? Esperem o Neymar para ver quanto tempo vai ficar. Não fica muito tempo lá, já vem embora. Entendeu? Eu quero saber se vocês concordam comigo. Quem se deu bem nessa história foi o Messi. Foi para o Inter-Baiano, nos Estados Unidos. Tem todo o holofote em cima dele. Estados Unidos, nos próximos anos, vai ser o centro do futebol mundial, vai ter Copa América, Mundial de Clubes, Copa do Mundo. Eu acho que ele fez a escolha certa nesse sentido. E é capaz de... Já a Comebol vai fazer uma reunião. É capaz de convidar Estados Unidos, México e o Canadá para participarem da Libertadores da América. Seria uma super Libertadores, né, Marfuz? Seria uma super Libertadores. Né? Eu falo isso há 20 anos. Há 20 anos eu insisto que a Comebol, um sede no Paraguai, deveria ser mais inteligente, mais marqueteira e conquistar a América do Norte. Porque o dinheiro está lá. Aí, Marfuz, do seu lado. Então, agora eles vão fazer. Bonito, né? Que gente preparada. Na América do Sul. É verdade. Mas, enfim, é um assunto que está gerando muita polêmica aí nos últimos dias. com a transferência do Neymar para o Al-Rilau. E acho que, nesse caso, aí o Messi, quem fez uma escolha bastante inteligente. Isso. Mas é preciso observar que o Messi é contratado como garoto de propaganda do governo saudita. Ele não é tão santinho, não. tem outras questões, mas na escolha do clube, ele poderia ir para lá, ganhar um salário bem maior, né? Poderia estar lá. Vamos fechando o nosso Carneiro e Mafuz, mas temos um tema interessante para a gente tratar, uma homenagem ao velho lobo, Mário Jorge Lobo Zagado, que está internado, tratando de uma infecção urinária aos 92 anos. E eu pedi para o Mafuz e para o Carneiro relembrarem algumas histórias com o velho lobo. Vou pedir para o Carneiro começar. O que você tem aí de história interessante lembrando o Zagallo, Carneiro? Olha, o Zagallo é o maior campeão mundial de todos os tempos. Ele ganhou duas Copas do Mundo como jogador pela Seleção Brasileira em 1958 e 1962, como técnico em 1970 e como supervisor em 1994. Um treinador muito preparado, o Zagallo, fez um bom trabalho na Seleção Brasileira em 1970 e nos clubes pelos quais ele passou com destaque ao Botafogo, que o lançou no mercado futebolístico como treinador. Agora, o Zagallo sempre foi muito polêmico, né? O Zagallo teve muita personalidade. O Pepe, que era a ponta esquerda do Santos, no famoso ataque do Santos, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, foi convocado para a Copa do Mundo, tanto para a da Suécia como para o Chile. E o Pepe, com quem nós tivemos amizade quando ele trabalhou no futebol paranaense como técnico do Atlético e do Curitiba, ele brincava nos nossos encontros, jantares, almoços, viagens, que o Zagallo é o cara de maior sorte, maior estrela no mundo, porque o titular da seleção era ele, Pepe, que ele jogava ao lado do Pelé, que estava na seleção, jogava o Cusito, que era o meio de campo, que ia empurrar a bola para o ataque. Foi no ADV, que num amistoso em Florença, em 58, ele se machucou contra a Fiorentina. E o Zagallo estreou, caiu no gosto do Fiola, criou o 4-3-3, e o Zagallo foi o jogador que interpretou aquela forma do ponta-recuado. E em 1962, o Pepe, o Santos, voando campeão do mundo, o Pepe não se machuca, de novo, não amistou? E daí, o Zagallo foi bicampeão. O Pepe contava e ria, muito, da infelicidade. Mafuz, o que você tem para contar aí sobre o velho nobo? Eu não me lembro se foi em 72 ou 73, acho que foi em 73. Fluminense veio jogar para o Curitiba aqui e perdeu de 1 a 0. 1972, você era o repórter. Eu era o repórter. Então foi 2 a 0. Parece que dois gols do Cozilek, um do Cozilek e outro do Cri. Os helênicos que me confirmem ou me desvindem. Terminado o jogo, uma quarta-feira à noite, eu fui entrevistar o Félix, goleiro. Eu disse, Félix, não adiantou você ser o melhor em campo e o time acabou perdendo. Aí ele respondeu, não adianta o goleiro ser o melhor se o ataque não prender a bola. Toda hora a bola volta, volta, volta. E nisso passou na minha frente o Miquem, centroavante. Era o artilheiro do Fluminense na época e eu já fui no Miquem. Eu disse, Miquem, eu falei com o como o Félix, disse que embora ele tenha sido o melhor em campo, tomou dois gols, mas o problema é que o ataque não prende a bola. Ele disse, não, o problema não é prender a bola, o problema é soltar a bola. o meio campo não solta a bola. E quem é do meio campo? Gerson Nunes de Oliveira ou Canhotinha de Ouro. Imediatamente eu fui no Gerson. Gerson, o Félix me falou isso e daí eu fui falar com o Miquem e ele disse que o problema é o meio campo e que o meio campo é você. Ele disse, não, o Miquem não pode falar isso porque não joga nada e só renovou porque eu pedi para o presidente. Eu vou tomar providências. Tá bom. Chego, e na época você ia para o vestiário, o repórter, puxando o fio, tudo, ia para o vestiário e esperava abrir a porta do vestiário para as reportagens. aí entrou todo mundo e o segurança, na época já tinha segurança, não deixou eu entrar. Aí veio o Zagallo, quem é o repórter que fez essa intriga aqui? Eu muito ingênuo, disse que fui eu. Se suma daqui. Eu tive que ir embora porque o jogador deu uma confusão no vestiário. Isso foi na quarta-feira. O Armando Nogueira escreveu sobre isso. Exatamente. Numa coluna, o famoso Armando Nogueira escrevia no Jornal do Brasil e ele escreveu repórter informante ou intrigante? Intrigante. No domingo, no domingo saía a coluna do Armando Nogueira na grande área e ele disse repórter intrigante ou repórter volante ou repórter intrigante? Agora, o Zagallo deu uma polêmica muito forte com os paulistas, na crônica esportiva de São Paulo, porque o pessoal não queria mais o Zagallo na seleção brasileira. Já queriam o Vanderlei Luxemburgo na Copa América de 1997 disputada na Bolívia. E o Zagallo foi. E daí, quando ele meteu acho que 5, 7 no Peru, ele deu a coletiva e disse vão ter que me engolir. Aí aquela ficou favorita. no gramado, foi no gramado ainda. essa declaração. Foi a imprensa nessa ocasião era representada pelo Flávio Prado e pelo Trajano, naquele cartão verde da rádio, da TV Cultura, né? Era TV Cultura, cartão verde. Era um programa espetacular. Sim, sim. E tinha o Juca Kfuri também, não lembro se naquela época ele estava. O Juca Kfuri também estava jovem. a decisão foi com toda a imprensa de São Paulo. Mas eu... Todos os repórteres da época, os Mafuz paulista. Intrigantes ou informantes? Informantes. Pessoal, muito bom. O Zagallo, desejamos aí toda saúde para ele que se recupere rapidamente. É um personagem histórico aí do nosso futebol, da nossa história. Queria agradecer ao Mafuz. Estávamos com saudades de você, Mafuz. Não, mas logo vá preparando feijão preto que eu estou voltando. Está com saudades. Saudades do Brasil. Em breve, Mafuz, novamente aqui, porque o Carneiro não se aguenta de saudade, Mafuz. Eu também não me aguento de saudade do Carneiro. Estou em lágrimas. Carneiro Neto e Augusto Mafuz, quero agradecer vocês aí. Fechamos mais essa edição, então, do Carneiro e Mafuz. a gente volta na semana que vem com o Mafuz ainda no Canadá, na próxima, na seguinte, Mafuz ao vivo. Ao vivo não, mas presencialmente aqui com a gente no Cristal Podcast. Valeu, pessoal. Um abraço. e aí o o o o o o o